Mianta! Tudo bom? Tudo jóia! Voltei! Ih, olha só! Grande Itel! Que surpresa, velho! E aí, tudo bem? Ô, Cláudia, deixa eu só bater um papinho com ele, rapidinho. Tá bom? Obrigado. E aí? Tudo certo? Tudo. Tudo bem. Tudo muito bem, graças a Deus. E o que que tá acontecendo aqui? Por que que você mudou todo mundo? Ué, você não lembra, Itel? Eu te contei, cara. Sabe o que que é? Tava complicado esse negócio do salário deles, entendeu? Todo mundo querendo aumentos, encargos subindo. Aí eu dispensei o pessoal. E agora só tô com as estagiárias. Mas eu te falei isso. É, acho que eu devo ter esquecido. Mas olha, Itel, fica tranquilo que tá tudo em ordem, tá tudo em paz. Tá tudo certo. Mauro, os projetos. Opa, obrigado. Nós já vamos. Tá bom, tá legal. Obrigadão. Tá tudo em ordem. Tudo em ordem? É. Deu pra anotar. Eu posso sentar na minha mesa? Entendeu? Entendeu, Itel? Claro, cara. Tô à vontade. Muito obrigado. De nada. Deixa eu pegar aqui. Era isso mesmo que eu imaginava. Nessa casa não tem nenhum espelho. Eu tô enfrentando o pessoal da vila por tua causa, Dona. Carme. Carme é uma traidora. Carme não tem coração. Só que ninguém sabe como o homem lindo que eu amei ficou. Nem ele mesmo. Eu acho que agora você pode entender como eu senti. É um golpe muito duro, Dona. Sou humana, meu Deus. Tô. Também tenho as minhas fraquezas. Nunca podia imaginar que você tivesse assim. Desfigurado. Foi por isso que eu fugi. Dona. Dona, aquilo foi horrível. Eu não tinha a mínima condição de te encarar naquela hora. Meu Deus, eu passei noites em claro prestando no amor que a gente sentia um pelo outro. Você me ama ainda. Eu também, Dio. Eu nunca deixei ele te amar. Não. Não, não. Não. Não adianta você fugir. Você não vai fugir porque eu não vou deixar. Dessa vez eu não vou deixar. Não. Não. Pode me mandar embora quanto você quiser, Dona. Eu não vou. Eu nunca sempre fui do teu lado, meu Deus. Foi você que se afastou de mim. Então vem cá. Vem cá, meu amor. Olha só. Vamos lutar, Dona. Vamos lutar, Dona. Vamos. Vamos procurar o melhor cirurgião plástico que existe nesse mundo. Ai, meu Deus. Eu sei. Eu sei que você já tentou tudo. Mas vamos tentar de novo? Vamos. Os dois juntos. Vai ser diferente. Dona aí. Dona aí, eu não vou te deixar. Se eu te perder agora, eu corro o risco de não te encontrar nunca mais. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá.